O Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidade no pagamento do auxílio emergencial de 350 mil pessoas. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Esses indícios foram identificados após análise da folha de pagamento de abril a julho deste ano. Os auditores apontaram o descumprimento de critérios de elegibilidade com pagamentos indevidos estimados em 100 milhões de reais. Por exemplo, a casa de beneficiários que recebiam auxílio emergencial, mas tinham vínculo formal de emprego em órgãos públicos, recebiam algum tipo de benefício da Previdência Social ou outro tipo de auxílio do governo. Considerado ainda também foram identificadas situações envolvendo empresários e também pessoas que estavam com CPF irregular. Considerado o volume total de recursos movimentados pelo auxílio emergencial e da ordem de 35 bilhões de reais, esse índice de erros de inclusão é de apenas 0,31% segundo o próprio Tribunal de Contas da União. Agora, os órgãos responsáveis por esses repasses vão ser comunicados para que esses cadastros de beneficiários possam ser revisados. O pagamento do auxílio, lembrando, foi encerrado no mês passado com o fim do programa e a transferência dos beneficiários, inclusos no Cadastro Único do Governo Federal, para o novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil. Na semana passada, o Ministério da Cidadania começou a enviar mensagens de celular orientando essas pessoas que receberam o benefício de forma irregular para a devolução voluntária desses valores. Segundo a pasta, foram devolvidos já aos cofres públicos aproximadamente 66 milhões de reais no período de agosto a novembro deste ano. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.